E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o DLC de Rocket League, pessoal. Sim, estamos aqui com os dois carros novos, já vou começar mostrando eles pra vocês. É o Takumi, que é esse aqui, que é muito legal, e o Dominus, que é esse carro que é muito foda, velho. Olha que carro animal. Bom, cada carro vem com os cinco decals comprados já, né, os negócios prontos. Então tem, por exemplo, a pintura Chaser. Deixa eu só escolher uma cor melhor aqui, acho que eu vou colocar azul e branco pra ficar mais visível. Tem o Chaser, né, que são essas marcas. Tem o Copycat, que tem alguma... Olha, o Copycat é louco, hein, tio? Tem o Crazy 8, que tem um olho ali, ó, e tem algumas pinturas, algumas manchas e tal. O Gaki, esse aqui primeiro a gente tá estudando qual carro? O Takumi, tá? O Gaki, que são esses canjis. Tem o Reiko, que é essa pintura irada aqui também, ó, pintou aerofólio e tal. Pô, todas são iradas, né? E tem as Stripes básicas. Eu vou colocar o Copycat, que eu curti muito. As cores... Ah, cores! Tem cores 9. Então, por exemplo, tem as clássicas, né? Mas tem, por exemplo, aqui, ó, o Brushed Metal, que é o metal escovado, né, que tem essas marquinhas. O Fibra de Carbono, que fica irado também, caralho. Tem o Metallic Pearl, o perolado metálico, que é insano também. O Pearlescent, que é o... Aqueles... Puta, eu não sei como é que fala essa porra aqui, desculpa. E tem a pintura de madeira, jovens. Pois é, olha que da hora, velho. Estilão madeira. Vocês estão vendo que ela tem uma texturinha? Eu não sei se no vídeo dá pra ver muito bem, mas tem uma texturinha de madeira, assim, né? O que eu mais curti foi a Fibra de Carbono. Achei que ficou animal. O mesmo vale aqui para a pintura, né? Olha, talvez o Metallic Pearl agora fique legal. Ó, cuidado esse aqui, hein? Puta que pariu. Pro meu segundo carro, eu vou colocar aqui metal escovado. Não, vou colocar Fibra de Carbono, só vou mudar a cor, vamos fazer o teste. Ó, fica irado pra cacete, né, Lec? Cê é louco, cuzão! E vamos colocar ele branco aqui, de metal escovado. Que fica da... Nossa, ficou muito lindo o carro, meu Deus. Tem rodas novas, tem a roda Spinner. Eu não lembro quantas rodas novas tem, pior que eu cobri aqui. Peraí, vai ficar preta a tela aqui, mas é de propósito. Ah, não, ela travou só. Deixa eu só abrir aqui a listinha de tudo novo que tem. Tem duas novas rodas, certo? Tem duas novas rodas e dois novos boosts. A roda, então, uma é a Spinner, né? E a outra, acredito... Olha que da hora o carro parado, a roda fica rodando, cuzão! E a outra é a Tomahawk, acredito eu, né? É esse mesmo. É a Spinner e a... Nossa, mas é que eu tenho muitas aqui, então... Será que é a Cristiano? Eu não sei, não tenho o nome da roda. Pode ser a Cristiano, pode ser a Invader, pode ser a de esse. Talvez... A Cristiano é uma bola, né? Muito louca, curti. Mas vou deixar a Spinner, que a Spinner é irada, bro! Beleza, tem... Como é que é? São dois novos tipos de rocket, que é o Nitrous. Caraca, mas isso aqui atrapalha a visão com certeza. Olha isso, atrapalha muito a visão, cara. Não, não dá. É que nem um slime, esse negócio atrapalha muito a visão. Eu não gosto desse bagulho. E o Thermal Yellow? O Thermal Yellow eu acho que é a sua nova pra mim. De resto, eu acho que acabou. É, eu não sei. Não sei qual é a sua nova, não tenho certeza não, jovens. Mas a Nitrous com certeza é, né? Com certeza é. Mas eu não gosto porque tampa a minha visão, então eu vou deixar o... Eu gosto desses menorzinhos, o íon são os que eu mais gosto. De chapéu, tem... Não, não tem mais chapéu. Não tem, né? Não, chapéu não. Chapéu é só os que já temos mesmo. Bom, como eu mudei todo o estilo do carro, eu vou colocar um chapéu de... Uma coroa, eu gosto da coroa. E aí tem antena? Também acho que não tem antena. Essa aqui eu tô ligado que eu desbloqueei. Olha que legal! Agora mudou um negocinho aqui, ó. Community Flags. Beleza. Ó, YouTube Gaming, gente! Que legal! Caralho! E tem as dos países, né? Que a gente já sabia. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Não é nada. Então, beleza. Eu vou colocar essa bandeira aqui que é nova também pro meu carrinho que eu ganhei ontem. Beleza! Personalizamos um carro, né? Que foi o... 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 O Takumi. E agora vamos para o segundo carro, que é o Dominus. Olha que carro louco, tio! Aí os adesivos. Tem o Flames, né? Que é o Chamas. Que fica legal. Fica bacana. Tem o Scorpion. O Scorpion é legal também, velho. Tem o Scorpionzinho ali na parte de trás e tal. Na frente, é bonitinho. Tem o Caveiras pra ele. O Caveiras fica irado, né? Puta, fica irado pra caralho. Tem o Stripes, o básico. As duas faixas por cima do carro. Tem o Tets, que seriam tatuagens. Acredito eu que a minha coroa está atrapalhando ali um pouquinho. E tem o Wings, o Asas, né? Que na frente ali tem uma águia. Pô, muito louco. Mas eu acho que o Skulls é o que eu mais curti disparado. De pinturas, bom. Eu já mostrei as pinturas. As rodas também são as mesmas. E aí é só isso, né? Que no caso mudou e foi só isso mesmo. A gente pode redesenhar o carro todo. Mas no geral, o que tem de novo... É isso, senhores. E... E o que mais eu tenho pra mostrar pra vocês? Não, do DLC só. É isso. É a DLC. Ela vem com esses dois carros e com personalização. Seis adesivos, cinco novos tipos de pintura. E é isso aí. É só isso. Junto com a atualização, saiu também algo que vocês vão gostar muito, com certeza. Que eu gostei muito também. Que são os servidores na América do Sul. Tá? Então chega de sofrer com o Latence. Sim, temos um filtro agora pra jogar somente com pessoas na América do Sul. E é isso aí, senhores. É isso que mudou. Eu fui jogar uma partida agora. O servidor da América do Sul não funcionou. Eu caí num servidor green com o Latence absurdo. E tomei uma sova. Mas eu acho que isso cobre, por enquanto, o conteúdo do DLC. Eu paguei R$8 por esses dois carrinhos. É 100% estético. A atualização do jogo com servidores brasileiros e com o mapa novo foram pra todo mundo. Se você pagar R$8, você tem só esses dois carrinhos a mais aí que eu mostrei. Beleza? Espero que você tenha gostado. Provavelmente eu vou jogar mais com esses carrinhos agora do que com outros. Porque eu paguei por eles. Então é o mínimo. DLC é apenas estética. O que é muito bom. Sem Patreon, pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha em seu favorito. E comentar o que você acha aqui do estilo Chroma Cree. É sempre bom. Tá dando bastante trabalho manter o conteúdo assim. Mas eu tô gostando bastante do resultado. Pode eu ficar um pouco na frente, umas horas meio osso, né? Mas eu gostei. Eu gostei do resultado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Um abraço do Patifa. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau.